Hoje vamos aprender a falar sobre o tempo. O que será que significa essa palavra weather? Weather significa tempo. A gente vai falar sobre o tempo. Tá chovendo? Tá nevando? Tá calor? Tá frio? É isso que a gente vai falar. First. First thing. The first one. Hoje vamos falar sobre o tempo. A gente vai falar sobre o tempo. O que é o tempo? Weather é tempo. A gente vai falar sobre as condições climáticas. Tá frio? Tá calor? Tá ensolarado? Tá nevando? Tá nublado? Você sabe como falar isso em inglês? Don't worry, I'll teach you. Não se preocupe, vou explicar agora. Vamos lá. Sunny. Peraí esse tempo aqui. Ensolarado. Sunny. Repete comigo. Sunny. Raining. Raining. Chovendo. Raining. Raining sozinho. Chuva. Raining. Chovendo. Cloudy. 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 Nublado. Cloudy é nuvem. Por exemplo, o seu iPhone tem um iCloud. Armazenamento em um iCloud. Armazenamento em um iCloud. Armazenamento em um iCloud. Windy. 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 Ventando. Ventaninha. Sabe? Quando tá um tempo bem... com bastante vento. É tal windy. Cold. 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 It's cold today. Cold. Frio. Cold. Freezing. 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 Freezing é mais que cold. Tá muito, 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 muito. Very, 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 very cold. Muito frio. Daí tá freezing, congelando. Hot. 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 Muito quente. Muito quente. No Brasil, normalmente, não lembro pra gente. Very hot. Warm. Warm. Num dia frio, por exemplo, você pode falar que você tá debaixo de uma coberta. Quentinho. I'm warm. Warm. Quando você tá com roupa de frio, você tá warm. Você não fica cool. Você fica warm. Quentinho. Perfect. Perfect. Vai ser relativo. Depende da pessoa. Pra algumas pessoas, cold is perfect. Pra outras, hot is perfect. Vai depender qual que é a sua preferência. Anyways, what I want to know is, how is the weather today? How is the weather today? How is the weather today? Como tá o clima hoje? Conta pra mim. Você vai ter que falar assim, ó. It is. Or it's. It is. Or it's. It's cold today. It's sunny today. It's warm today. It's warm today. It's perfect today. Qualquer um, você vai escolher. Vou te dar 5 seconds. It is. Today. Very good. I'll see you next class. Bye. Bye. Bye, I'll see you next. Bye. Bye. Tchau, tchau.